Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vou mostrar pra vocês Como faz pra usar o seu iPhone Como uma webcam Caso você tenha um computador Um Mac Ou qualquer computador que não tenha webcam E você está precisando de uma webcam Você pode usar o seu smartphone O seu iPhone Como webcam Para fazer sua reunião Para fazer sua gravação Para usar no seu canal O que você quiser Beleza? Este é o assunto de hoje Então já deixa um like aqui no vídeo Se inscreva aqui no canal da Apple Tech Ative as notificações para saber todas as novidades do canal E vamos ao vídeo de hoje Bom pessoal O momento que a gente está vivendo agora É o melhor momento para que a gente tenha um computador Com uma webcam Nem todo mundo tem em casa um computador Com webcam Ou com uma câmera funcionando Existe um jeito de você utilizar o seu iPhone Como uma webcam Então você vai fazer o seguinte Eu vou mostrar pra vocês um jeito bem fácil Lembrando que eu estou usando um computador Mac Mas você pode usar qualquer computador Tanto com um Windows Ou um Mac Qualquer computador ele vai funcionar Beleza? Antes de começar Eu gostaria de deixar um recado muito rápido Toda pergunta que você tiver Não precisa ser sobre esse vídeo Pode ser sobre qualquer assunto Pode mandar aqui neste vídeo Que eu sempre respondo todo mundo Pode ser sobre este vídeo aqui Ou pode ser sobre qualquer assunto Referente ao seu iPhone Beleza? Bom, pra você transformar o seu iPhone em uma webcam Você vai fazer o seguinte A primeira coisa que você vai fazer é Entrar aqui na Apple Store E baixar esse aplicativo aqui O aplicativo ele se chama AppleCam Você vai precisar baixar ele Eu já baixei Mas eu vou baixar de novo Porque neste aparelho Eu não tinha baixado Guarde o nome do desenvolvedor Que se chama Quinone Eu vou deixar de qualquer forma Todos os links aqui no assunto do vídeo Então você acompanha Provavelmente eu vou deixar também Uma mensagem Um comentário Com os links necessários Mas no assunto do vídeo Eu vou deixar O link pra baixar o aplicativo E o site pra você entrar lá no computador Beleza? Depois que você baixou este aplicativo Eu vou abrir aqui pra você ver Você abre o aplicativo E ele vai abrir assim Deseja ter acesso a câmera? Sim A gente tem que permitir Beleza? Ele tem aqui algumas informações E aí ele abre a sua câmera Olha só Abre a câmera normal Ou seja Ele já está funcionando Só que Precisa de alguma coisa Pra fazer funcionar Lembrando que a câmera Só vai funcionar Se o seu computador E o seu iPhone Estiverem ligados Na mesma internet Na mesma rede Mas você precisa baixar Um pequeno drive Que você vai baixar Lá no site Do desenvolvedor Do aplicativo Então eu vou mostrar aqui No computador Como funciona Bom galera Olhando aqui no computador Normalmente Eu faço o seguinte Normalmente Eu gravo A tela do PC Normalmente Eu gravo A tela do computador Só que aqui Está bem simples Você só precisa Entrar no site Da Konini Da Kinone Desculpa aí Kinone Seria Kinone.com E aí você já vai abrir Assim olha Use seu iPhone Como webcam Grátis Aqui tem olha Comece agora Se você clica aqui Tem aqui olha Apple e Android Que seria o aplicativo Que eu já baixei E aí você precisa Baixar um drive Aqui Ele te leva Para as instruções Só que aqui embaixo Tem aqui olha Download Mac drive Você tem que baixar Aqui O seu Provavelmente Se for um PC Vai estar escrito aqui Download Windows drive Que é bem aqui Beleza Bom Eu já baixei Esses drives Tá Já baixei esses drives Para o meu Mac Então depois que você Baixou os drives E baixou também O aplicativo Você vai conectar aqui Ligar o aplicativo Aqui a primeira vez Ele vai abrir a câmera Normal E aí ele vai dar Uma informação aqui De que realmente Tem uma câmera Que foi conectada Então ó Abriu aqui Tem uma propaganda Mas a câmera Tá aqui E aí eu vou Abrir um Site qualquer De reuniões Que você precisa Usar a câmera Eu poderia usar Abrir a câmera Do computador Mas aí Eu sei que o uso De webcam Hoje em dia É mais para uma reunião Ou gravar alguma coisa Eu vou usar Esse site aqui Que eu uso bastante Que é o Whereby É um site bem parecido Com o Zoom Que todo mundo usa Para fazer reuniões E eu também uso Para reuniões Então eu abro aqui E aí eu consigo ver Que eu posso escolher A câmera que eu tenho E o microfone Tá Se eu clico aqui Aparecem todas as câmeras Que eu tenho Como eu estou no Mac Ele já tem uma câmera FaceTime aqui E aí eu baixei uma câmera Snap Camera Que eu uso E agora tem uma terceira câmera Que é a Epoch Camera Epoch Cam Que foi a que eu baixei Tá Eu vou dar um zoom aqui Olha só E aí Se eu seleciono ela E aí eu consigo ver Né Através do celular Ó Eu estou aqui movimentando Ó Eu vou aqui O teclado né Que vocês estavam vendo ali Se eu subir um pouquinho mais Dá para ver o Mac Dá para ver aqui tudo né Ou seja Eu posso virar aqui ó Usar Para mostrar aqui tudo Onde eu estou Mas Posso colocar aqui no tripé E aí usar Aqui a câmera Para fazer essa reunião Com o tripé Ou seja Eu estou utilizando Deixa eu colocar aqui Deixa eu ver se eu consigo Colocar a tela cheia aqui Vamos lá Vou me juntar a reunião aqui E vou colocar a tela cheia aqui ó Tela cheia Ó Estou usando a câmera Que eu acabei de baixar ó Tem minhas coisas aqui na mesa Né Tem aqui ó O teclado Tem aqui o meu Tripézinho Que eu uso aí Também Tem o mouse Enfim Eu estou usando aqui Olha A câmera Do celular Ou seja Eu estou usando aqui ó Esse iPhone 7 Para Utilizar como Webcam Tá Lembrando que você pode fazer isso Tanto no Mac Como no PC Por um acaso Eu estou usando O Mac Mas Você poderia estar utilizando Um PC Eu fiz também Um PC Para testar antes E funciona muito bem Você pode utilizar ele Com o cabo Ou simplesmente No Wi-Fi Tá Lembrando que você tem que estar Na mesma conexão Do Wi-Fi Que o seu computador está Ok Essa vai ser uma das conexões Que precisa ter Além Do aplicativo Dos drives Que você tem que baixar ali No seu computador E também O programinha Que você baixa No iPhone Beleza Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje De como utilizar O seu iPhone Como um Webcam Tá Só para recapitular Você precisa baixar Esse aplicativo Que é o Epoch Epoch Cam Tá É esse verdinho Aqui Tem um vermelhinho Que é mais caro Esse verdinho É totalmente gratuito Tem algumas propagandas Mas funciona muito bem Depois que você baixar O aplicativo Você vai entrar no site Do desenvolvedor Que é o Kinone Lá no computador Eu vou deixar o link aqui Baixa o drive É só um drive Ele não vai abrir Nenhum aplicativo É só para fazer a conexão Aí seu computador Já vai ter uma câmera Tá Uma última informação É que muitas vezes O Google Chrome Pede para você Aceitar a câmera Então no cantinho Lá do navegador Vai ter um símbolo Da câmera Você vai precisar Clicar nele E aí ele vai abrir As configurações Do Google Chrome E aí você aceita A câmera Como se você estivesse Permitindo a câmera Para funcionar No navegador Muitas vezes Você tem que fazer isso Eu fiz isso aqui Neste computador Eu já tinha feito Por isso não precisa fazer De novo E todas as vezes Que eu instalo Em um computador Precisa fazer isso Para iniciar uma câmera Ou uma reunião Tá Se de repente A primeira vez Que eu baixei Aqui neste Mac Eu tive que dar Uma reiniciada E isso foi Crucial Para que ele Entendesse Que tem uma câmera Nova no computador Beleza Funciona muito bem Eu estava usando Eu tenho câmera aqui Mas eu estava Em um PC Que não tinha câmera Eu acabei usando O iPhone como câmera E funcionou muito bem E funcionou muito E eu acabei utilizando O iPhone como câmera E funcionou muito bem Para fazer uma reunião De emergência Que eu tinha Beleza Obrigado por ter assistido Até aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu